Cê tá doido, gurizada. Só um paninho aqui, né? Tem que comprar uma esponjinha, daquelas de louça, pra dar um grau nesse caminhão. Tem que desmontar esse forro de porta aqui, ó. Pra lavar aqui dentro, ó. Que tá virado, ó. Foi, louco. Tá virado uma lojeira. Só que tem que desmontar. Os dois ainda tão assim. Cê tá doido. Chegamos aqui no Bom Jesus da Lata. Esperar o chá pra chegar aqui pra nós. Jogar essas caixas pro chão. E meter marcha. Cê tá doido, fio. Só tá assim aqui, já. Que loucura. Fala, meu bom. Cê tá. Certinho. Tu vai descarregar com o... Ó, não é? 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 Tá saúra. Como é que é o nome dele mesmo, é? Cocó. Cocó, é? Cê tá doido. 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 Tá? Trezentão pra tirar e colocar. É, gurizada Fico tão bem na tarraqueta Aqui, tudo é louco Tem uns três Uns três caminhões na frente, acho Ai, 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 cara Ai, esse negócio de obra De governo, não sei lá se de governo Isso aqui não é, mas é, né, subestação Fazendo uma subestação nova É obra de governo Isso aqui é uma Enrolação pra descarregar o cara Meu Deus do céu Cê tá doido E tá calor, moço Agora é sete horas da manhã Pera aí, olha Sete e meia Um calor é um guia, sabe por Deus Cê tá doido O negócio é aguardar Descarregando Não sei se descarrega até meio dia Acabaram Ah, isso tá bom Tem que fazer Acostei bem colado atrás do cara aqui Pegou uma sombrinha Acho que eu vou dormir um soninho Porque essa noite, olha Eu dormi que nem vi nada Cê tá doido É o esgurinho Agora tem base, né? Não, não sou Têm meio carregando as caixas Mas tá sujo esse caminhão Chega da agonia Carregar e se jogar lá pro livramento Nossa Senhora Carregar a manga amanhã, né? Já tá quase tudo colhido a manga E se jogar pro Curitiba, né? Porque ninguém é bobo Amanhã é terça Com certeza vai ser ir lá pra terça Quarta Quinta, eu acho Vai ser pra quinta a carga Quinta não, sexta Terça Terça de noite, quarta Acho que é pra quinta de manhã Nem sei Vamos ver Quinta ou sexta Vamos ver qual fita Cê tá doido Cê tá doido, só Carregar amanhã é se jogar, né? Nem sei quantas caixas vão carregar em cima Eu trouxe 930 Acho que não vai encher tudo Não tem nem como, né? Pô, é doido Um gatinho Cê tá doido Cê tá doido Não parou de clarear do nada Não sei lá se tem fuzil Também nem vou procurar Se lasque Se lasque Cê tá doido Ah, não sei tá doido Um ventiladorzinho Pocando lá Tô sentindo um ventilador Aí o Caio tava com esse ventiladorzinho em casa Não emprestou, ó Pensa que faz um ventão Só que daí é um Como tá calor dentro da gabina Ele joga um vento quente Mas, ó Até rodar ele roda Aí, ó Que loucura, hein? Parece que faz um ventão Cê tá doido Cê tá doido Esse pipi aqui da minha luz, olha Ué, doido, moça Vou dar um grau na Na gabina do carro Nas rodas eu vou dar um grau Porque até amanhã empurra tudo E amanhã lá no barracão Eu dou um grau nas rodas Na negadinha eu vou ter que dar Só uma aguinha Olha Lavar o off-road, né? Tá merecendo, né? Cana Ah, eu trouxe minha cera Eu vou passar na cerinha Amanhã na cerabina Eu tô comprando um panelinho ali Deixar Uh, caramba Olha a história A mangueira do jane Olha Costelato Tem o motor de guri Tô ficando sem bateria Ainda pra ajudar Meu carregador Tá virado Um assassino E tá bom 6,29 litros de diesel Aqui tem que deixar Passar uma água na gabina, né? Se a mangueira ajudar, né? Se não está estapando E a água quente Pelando Tu é doido Cama Vou botar o celular Carregar Cê tá doido, né? Pegar um red bull e uma água Os gurem vai criar asas agora Nunca é só a gabina, né? É um grau, olha Dá pra ver, né? Que mudou Tem uma lavada no saci Vai rebravar aqui, ó Abrei essa mini saia também, né? Aí Cê tá doido Só uma lavada no saci A água resto Amei tudo Agora os gurem vão achar Fiz com um gatinho aqui, ó Amanhã vai aparecer os meal meal do chassi Eu quero passar uma ceira nesse chassi Não é da boa Esse chassi não é da boa Aí vai dar só o rolo Cê tá doido, filho Que carro Parece que ele tá caído pra lá, né? Sei lá Aí já branqueou, né? Tava amarelo Tô é doido, moço Marquei o chão mais baixo Diz que ele ficou caído Vão ver quanto de diesel deu Quebra? Quase meio tempo Dá pra chegar no No lugar menos Parece que agora As rodas não ficaram tão amarelas, né? Acho que as rodas não ficaram tão amarelas, né? Sei lá Olha o chassi Descita doido O que é isso? Uma liga é uma liga, né? Olha isso aí Ih, carro doido Fiquei apaixonado, né? Esse bode aqui Vai tomar nos olhos E olha o pretinho da Vonix, ó Onde é que eu passei a última vez? A última vez que eu passei foi lá em Santa Maria da Vitória, ó Aí hoje lá Falei, ó aí Nem precisa passar de novo, ó O pneu da frente lá mesmo, ó É mais lisinho O pneu da frente Daí gruda mais O pretinho Tá dado grau Vamos dar O pneu da frente O pneu da frente O pneu da frente O pneu da frente O pneu da frente